Olá pessoal, muito boa noite! Como combinado, hoje será a live sobre Biologia no Enem. E eu tenho como convidada a professora Nayane. Olá galera, sejam muito bem-vindos! Marcos, Isabela, Laíse, João, Lê, Janaína, Cassiana. Vamos entrando galera, bora, bora! Bora, bora que hoje a Biologia no Enem. Então eu tenho como convidada a professora Nayane. Hoje a gente vai falar sobre metodologia de estudos, né? Para você ter uma base de como estudar, como se preparar para essa prova mais esperada do ano, para você montar o seu cronograma de estudos e claro, para você cumprir etapa por etapa daquilo que você planejou até a prova. Conta aqui para mim quem vai fazer o Enem. Comenta aqui, eu! Quem vai fazer o Enem? Galerinha, olá! Camille, Marinu, William, Cassiano, sejam bem-vindos! Júnior, boa noite! Gente, Brenner, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, galera! Isabela, vai fazer a prova, Isabela? Como é que estão as expectativas? Bora lá! Nayane chegou, hein? Professora Nayane, especialista em metodologia de estudos. Nós vamos conversar. Vai ser um bate-papo para você tirar os seus planos do papel, colocar tudo em prática, né? E claro, realizar o seu grande sonho da aprovação. É isso que a gente deseja para você e é isso que nós vamos incentivá-los e mostrar o caminho para você chegar até lá. Boa noite, professora Nayane! Boa noite, Renata! Boa noite! Renata, professora de valor, tudo bem com você? Tudo bem! Eu te chamei pelo Biologia em Foco, né? Só para não me perder aqui. Sim, sim, foi. Eu tenho duas redes sociais, galera. Eu tenho um prof de valor que eu ajudo professores a lançar cursos online. E eu tenho Biologia em Foco, né? Que é minha paixão, a minha área, a nossa formação, né, Nayane? Nayane é doutora em fisiologia, galera. Pensa o tanto que ela saca de fisiologia humana. Fala um pouco sobre a sua área, sua formação, Nayane. Manda um oi aí para a galera. Oi a todos que estão aqui. Deixa eu ver. Eu não consigo ver quem está. Consigo, sim. Juan está aqui, né, como sempre. O Brenner, Isabel, Érica, Isabela, Laiane, quase a minha chará, Júlio, Joaquim, Elson, Lud, Joyce, William, Deusimar, Pablo, Jana, caramba, Marcela, Francisca, Caio, bacana demais. Então, eu sou bióloga. Estamos aqui no Biologia em Foco. Eu tenho mestrado em anatomia e tenho doutorado em citopatologia, que trabalha biologia celular, trabalha as patologias e também um pouco da fisiologia. Essa é a minha área de formação. É o que eu gosto de fazer isso. Sou professora em uma universidade, a Unicamburi, de anatomia. Sou professora do ensino médio também, do colégio aqui em Goiânia, colégio agostiniano. E estou aí. E como é que começou a sua trajetória no pré-vestibular, Nayane? Então, o pré-vestibular é uma coisa que a gente sempre está presente, né? Nem que seja no momento de campanha dos vestibulares, né? Ainda na graduação, já trabalhei em um cursinho, era um cursinho popular, que tinha em Anápolis. A minha formação foi toda lá. Depois trabalhei em Jaraguá, numa escola lá também, que trabalhava com essa galera que está no pré-vestibular. Depois, em Anápolis, num outro cursinho, que também é um cursinho de um projeto social muito bacana. Trabalhei lá nesse cursinho e agora estou mais com a galera da terceira série. E já estamos entrando na fase das maratonas, que a gente resolve questão, que a gente faz aquela lapidação final, que é aparar as arestas, né? Resolvendo questões, voltando nos conteúdos que já foram vistos ao longo do ano. E ao longo do ensino médio, na verdade. É, Nayane, gente, ela é minha parceira de UFG, de 2 mil bolinhas. A gente não vai colocar exatamente a data, porque vocês vão começar a calcular a nossa idade, né? Deixa a gente com a nossa carinha de 20 anos, né, Nayane? Mas nós temos aí uma trajetória muito longa, né? A gente se conhece lá. É verdade. Fomos companheiras na graduação e aí eu segui fazendo mestrado e doutorado em Brasília e ela permaneceu por aqui. Mas nós duas nos encontramos também em algumas instituições, né? E também em projetos sociais, de cursinho. Então, a gente trabalha com esse público há um bom tempo, né, Nayane? Eu já vou fazer 15 anos de sala de aula. Você deve estar chegando aí também. Sim. Próximo, né, dessa... 11 anos, né, desde 2010. 11 anos que eu assumi uma sala de aula pra mim, né? Porque desde a graduação a gente sempre faz os estágios e tudo mais, mas que eu tive a minha... Fui dona e proprietária da minha própria sala de aula foi em 2010. Dona e proprietária da sala de aula. E dentro do ambiente de ensino, a gente percebe que o aluno fica meio perdido, principalmente próximo à prova. E aí existem outros fatores também que são decisivos no controle que ele vai ter ali sobre o aprendizado, a memorização, né? Até fazer a avaliação que todo mundo espera. E o que você tem pra passar, Nayane? De metodologia de estudo pra esse aluno, ele ter um norte, ele buscar ali um planejamento pra ele conseguir cumpri-lo, né? Porque nós acompanhamos vários alunos de cursinho, sabemos das dificuldades não só de aprendizado, mas de organização, né? Porque se você não tiver ali um plano, se você não tiver uma divisão de conteúdos, você acaba se perdendo, né? Entre as distrações, vai fazendo provas aleatórias. E não é esse o caminho. Então, qual seria o primeiro passo, Nayane, pra pessoa se organizar pra fazer o Enem? Gente, a Nayane é doutora, mas ela vai fazer a prova do Enem, tá? Ela vai colocar a pele no jogo, skin the game. Então, mais ou menos, ela está se organizando, ela dividiu ali as frentes que ela deve estudar. Ela tem um horário diário de estudos, né? E fim de semana também, ela organiza algumas matérias extras que ela precisa colocar em dia. E ela vai dar esse passo a passo pra vocês agora. Bom, Renata, o Enem, ele é uma prova muito particular. Ele é uma prova muito específica. E a própria forma de avaliar do Enem, ele não busca um aluno que tenha essa... Que fique decorando, que pense num conteúdo dentro de caixas, que busque apenas aprender ali, ou repetir, ou recitar um poema. O Enem, ele é uma prova que favorece aquele aluno médio, que é o aluno que ele tem facilidades em determinadas matérias, mas que ele tem um pouco de conhecimento de tudo. Porque o próprio cálculo da nota do Enem já favorece o aluno médio. Se você vai muito bem numa prova e você erra muito de outras provas, ele... Ou, por exemplo, se você acerta muitas questões que são difíceis e você erra questões fáceis, ele identifica que você chutou e que você está apto a jogar na Mega Sena. O famoso TRI, né? É, o famoso TRI. Então, esse cálculo, ele busca um aluno médio. Então, não adianta você ficar tentando decorar fórmulas e conteúdos e etc., sem você saber como é que acontece essa prova. Então, como que eu gosto de estudar e eu gosto de fazer isso desde muito tempo atrás, eu sempre indico isso para os meus alunos. Se você já está no ensino médio, se você já estudou conteúdo e se você está se preparando para o Enem, ou você tem um ano que terminou o ensino médio, até uns cinco anos que você terminou o ensino médio, não estude. Parece que é louco o que eu vou falar, né? Não estude. Não estude. Faça questões. Resolva provas antigas. Se organize num horário que você consiga resolver provas antigas. E nessas provas antigas, você vai saber o que você tem realmente dificuldade e o que você já sabe. Você vai conseguir otimizar o seu tempo, por quê? O que você sabe, você não vai ter que estudar mesmo. Você não vai precisar estudar. Vamos supor que você seja muito bom em biologia, porque você segue a gente aqui no Biologia em Foco. Com certeza você deve ser muito bom em biologia. Porque o conteúdo aqui é conteúdo de ponta. Então, vamos supor que você tem muito conhecimento em biologia. Você não vai estudar biologia. Agora, se você faz um ciclo de estudos, ou se você faz uma tabela favorecendo todas as matérias, você vai perder seu tempo. Porque tem coisas que você já sabe. Agora, se você vai lá, pega uma lista de questões. Você pode começar pelas provas antigas. Faz aí, desde 2010 pra cá, faz uma meta. Comece o Enem do ano passado, o anterior a ele, o anterior a ele, o anterior a ele, assim sucessivamente. E faz essa meta de você fazer o máximo de provas que você conseguir até 2010, por exemplo. E você resolve essa prova. Marca aquelas questões que você tem dúvida e aquelas questões que você não sabe. As questões que você acertou porque você sabe o conteúdo, você não vai marcar. Essa te mostra o quê? Te mostra que aquele conteúdo você não precisa mais estudar. Já as questões que você... Mas você acertou no chute, né, Nayane? Você acertou no chute aqui. Ele precisa revisar pelo menos os conceitos que o evalávam a resposta certa, né? Exatamente. Porque se você acertou uma questão que você teve dúvida... Por exemplo, vamos supor que você lê várias alternativas. Numa alternativa, você falou, eu não sei, nossa, não lembro desse conteúdo. Só que a próxima você sabia. Entre lá, cinco alternativas, você sabia uma que te fez acertar. Mas as outras você não sabia. Então, essa é uma questão que você não sabe por completo. Então, você vai marcar. Depois disso, você vai passar a estudar aquele conceito, aquele conteúdo que você não estudou naquele dia. Quando você não estudou, que você não entendeu, que você não sabe. Então, vamos supor que você percebeu que você precisa estudar reações inorgânicas na química. Você vai gastar um tempo estudando isso aí. Estuda um dia, estuda outro dia. E assim que você estudar, o que você vai fazer? Você vai fazer uma bateria de questões de outros vestibulares sobre aquele conteúdo. Procura questões sobre isso. A internet está cheia de questões sobre diversos temas. Ou pode também assinar um site de questões, alguma coisa assim. Depois que você estudou, está seguro, segue. Continua fazendo mais provas. Continua fazendo mais provas. Ou você pode também ir criando uma tabelinha de conteúdos que você precisa estudar. Na medida que você for estudando esses conteúdos, eles vão reaparecer para você em outras provas. Por quê? O ENEM também tem uma lógica. Então, por exemplo, esse ano no ENEM caiu uma questão que ele perguntava, acho que era dos artrópodes. Perguntando assim, os artrópodes vivem em ambiente terrestre. Quais são as características dos artrópodes que permitem que ele viva no ambiente terrestre? Só que essa mesma questão, ela já caiu para plantas, ela já caiu para anfíbios, ela já caiu para répteis. Então, é um conteúdo que vai e volta de outras maneiras. Se você fica só decorando características dos artrópodes, características das plantas, características dos répteis, você perde seu tempo. Agora, se você faz questão, você sabe aplicar aquele conteúdo, você entende aquele conteúdo e a lógica por trás dele, essa questão pode voltar para você várias vezes que você vai saber responder. É muito melhor você estudar pelos fundamentos do que decorar conceitos, né, Nayane? Exatamente. Porque na cabeça dele é só decorar EBA, né? São classificações, estruturas. Claro, esses conceitos caem, sim, mas o que é mais explorado é o fundamento por trás disso. Por exemplo, a Nayane falou de artrópodes. Então, evolução é um assunto que cai corriqueiramente todos os anos, direto ou indiretamente a evolução, ela está ali em alguma questão. E essa evolução, ela vai explorar o quê? Ela vai explorar características que surgiram e permitiram a sobrevivência em determinados ambientes, seja em animais, em vegetais, em micro-organismos. Então, a relação por trás daquela característica que permitiu ele explorar novos ambientes ou ambientes em que ele existe há milhares de anos, é isso que vai ser abordado, né? Então, se você tem dificuldade de estudar botânica, zoologia, né, que os alunos consideram em matérias que têm muitos conceitos, muitas classificações, muitos nomes, vai na parte evolutiva. Quando você estuda ecologia, né, você acaba entendendo que toda uma comunidade, ela se relaciona, e os seres vivos ali, eles são dependentes, né, direto ou indiretamente nas suas relações. E entender que eles têm um processo evolutivo, né, de sobrevivência em um ambiente, quais características podem permitir que eles sobrevivam ali, é muito mais fácil do que você ficar decorando, que a tropa de tenquitina, né, exoesqueleto, que tem as divisões, os filos, as classes, enfim, as espécies, né, fica muito mais difícil. Hoje, por exemplo, eu fiz uma questão sobre cladograma, né, e a luna tem muita dificuldade de ver aquela árvore, né, aquele clavo. E ele, muitas vezes, vê uma relação ali entre vários organismos que estão no clavo, e ele pensa que esses organismos estão ali evoluindo com o tempo. E não é, um clavo é simplesmente uma relação de comparação entre um organismo e outro, e quanto mais próximos eles estão, maior o parentesco. Mas não quer dizer que os que estão acima são mais recentes e os que estão abaixo são mais antigos, né, são características isoladas que são analisadas, e quanto mais próximos eles estão ali da linha evolutiva, maior o parentesco eles têm, né. Então, quando você estuda evolução e ecologia, você acaba, assim, entendendo a biologia por completo, né. É verdade. Porque os demais conceitos, eles vêm com um fundamento, com uma lógica, né, desde a bioquímica até a evolução e ecologia, né. É verdade. E na parte da fisiologia humana, Nayane, já que é o teu doutorado, a tua área de especialização, o que vem sendo explorado nessas questões aí dos últimos três anos, que o Enem mudou muito, né, a lógica da prova também. Não é uma prova que cobra conceitos isolados, né, uma prova que vai concatenar vários assuntos. Muitas vezes você pode ver no enunciado assuntos de ensino superior, artigos científicos, né, novas descobertas, porém, nas alternativas, são explorados conceitos do ensino médio, né, aquilo que você estuda aí ao longo de três anos. E o que que vem caindo na fisiologia, Nayane? Então, no Enem, tem caído muito a questão dos sistemas, e, assim, o balanço hídrico do corpo é uma questão que cai bastante. Questão de sistema muscular cai bastante, sistema cardiovascular. Mas, você falou, né, que às vezes ele coloca ali, nas alternativas, o conteúdo e uma inovação no texto. O oposto também acontece. Teve uma questão que eu me recordo, que ela foi considerada muito difícil por várias pessoas, que ele falava da proteína P53. Que essa proteína é a proteína guardiã do genoma, que quando acontece uma falha nessa proteína P53, tem o desenvolvimento de um câncer. Então, a maioria dos cânceres, se você for fazer ali um exame citopatológico, ele vai ter a proteína P53 mutada. E, ele colocou tudo isso no texto, e todas as alternativas, elas eram alternativas de interpretação do texto. Então, a resposta estava no texto. Parecia uma questão difícil, que não era de nível médio, realmente, esse conteúdo não é de nível médio, mas a própria interpretação da questão estava no texto. Então, é importante que você compreenda os processos fisiológicos, mas é importante que você compreenda também o que está no texto. Há uma coisa também, mudando um pouco o foco, mas falando da mesma coisa, é importante que você leia primeiro o que a questão está te pedindo. Então, você vai fazer uma questão. Lê o enunciado sem o texto. Não é para você não ler o texto. É para você ler primeiro. Só o que está perguntando. Exatamente. Marque a alternativa sobre a P53. E você vai ler as alternativas. Você vai voltar no texto com a seguinte pergunta no seu subconsciente. Marque a alternativa P53. É mais ou menos assim. Você está em uma multidão lá no shopping. Agora, não está tendo multidão no shopping, eu espero que não esteja mesmo, né? Mas quando tinha. Vamos supor que você está em uma multidão no meio de um shopping. E eu marquei de encontrar a Renata lá. Eu vou procurar vários rostos. Renata, 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 Renata. O que eu vou procurar ali? Eu vou procurar um cabelo loiro. Eu vou procurar um olho verde. Mais ou menos assim. A feição que eu me lembro da Renata. Mas se a Renata falar assim para mim. Vou te encontrar no shopping. Vou estar de blusa verde. Eu vou começar a olhar todas as blusas verdes. O meu critério de seleção vai ser blusa verde, cabelo loiro, olho verde. Blusa verde, cabelo loiro, olho verde. Agora, imagina que você marcou um encontro. Marcou um date. Com um contatinho do Tinder. Ela não é criança. É. É, exatamente. É a convivência com os adolescentes. Vamos supor que você marcou. E aí, o cara do Tinder não te falou qual é a roupa dele. A foto dele estava meio desfocada. Você não sabe exatamente. Como é que você vai encontrar ele? Talvez você pode até lembrar mais ou menos da foto. Mas você vai ter dificuldade de descobrir que ele é mesmo. E ele, inclusive, pode até fazer um golpe com você. Ele pode falar para você que foi. Te olhou de longe. Viu que não gostou muito. E vazou. E você nem viu que ele estava lá. Pode acontecer, né? Isso é uma coisa comum. É, pode acontecer. Vai que você colocou lá a foto da Paola de Oliveira. E quando ele chegou lá, eu estava esperando a Paola. Não gostou muito. E aí, o que acontece? É mais ou menos esse o efeito que a gente tenta colocar no cérebro. Se você já lê. Você vai ler o enunciado. Ah, Renata. Cabelo loiro. Olho verde. Você lê nas alternativas. Está com a blusa verde. Quando você entra no texto, você já está buscando alguma coisa. Você já está buscando a resposta para uma pergunta. Então, isso também é uma coisa que ajuda bastante nessa resolução das questões. E você falou que a resposta muitas vezes está no enunciado. Quando tem uma tabela, um enneagrama, uma imagem, uma ilustração, um esquema também. Geralmente, a resposta está ali, né? Por exemplo, uma tabela de dados. Geralmente. Hematócrito, né? Que é uma análise. Hematócrito. É uma coisa que... Os componentes celulares do sangue, eles são muito intuitivos e interpretativos dentro da tabela. Então, se ele te dá uma relação ali do número de hemácias, leucócitos, plaquetas. Se tem um que está distoando muito, foque nele. Tem alguma coisa errada. Se existe um desbalanço ali em relação a um padrão normalizado. Então, é o que você deve ficar de olho, analisar as alternativas e depois partir para o enunciado, né? Esse é o chamado do reverso, né, Naís? Estudar por questões e começar de baixo para cima. Olhar as alternativas e procurar ali o que o texto está sugerindo sobre a resposta. Você parte do problema para a solução, não é? Esse é um pensamento em solução de problemas também. É uma coisa que a gente não tem muito na escola. O novo ensino médio tem buscado isso. As novas tecnologias, metodologias ativas têm buscado isso. É você partir do problema para a solução. Inclusive, Renata, um dos temas que cai muito também dentro da fisiologia é o sangue. E quando você fala em sangue, tem uma questão muito clássica do Enem que ela vai e volta. Ela pega lá, você sabe, vamos supor que você estuda o sangue, você fica decorando. Leucóstomo, monóstomo, plaquetas, hemácias, etc. Ok, é importante? É importante. Mas o que o Enem te coloca lá? Ele coloca e fala assim. Nós temos esse hematócrito aqui ou temos esse exame de sangue que está com esses negócios. Essa pessoa está com qual tipo de doença? Então, ele vai e coloca lá nas alternativas. Ela está com anemia por excesso de plaquetas. Ele coloca assim. Ou ela está com uma infecção por falta de hemácias. Então, o que ele quer que você saiba? Ele quer que você saiba qual é a função de cada célula sanguínea e se ela tem uma função específica, a alteração do número dessas células é muito... Porque geralmente ele fala, ele dá uma referência, né? Ele fala assim, o número de plaquetas, referência é isso? Ou ele deixa lá na tabelinha do lado. Então, você sabe se tem uma alteração fora do padrão e você sabe a função. Com certeza você vai conseguir achar ali essa resposta. Você com certeza vai conseguir interpretar. Isso é uma coisa que cai. E outra coisa que eu já vi em prova. Às vezes a resposta, isso geralmente em provas de idiomas, provas de línguas, a resposta pode estar na legenda da figura. Prova de idioma, prova de português, de interpretação. Então, leia tudo. Não deixe de ler. Professora, você falou que não era para ler. Beleza. Não leia primeiro, leia depois. Então, leia tudo. Porque muitas vezes a resposta está na legendinha. E principalmente em tabelas, né, Laiane? E claro, a gente pode esperar olividas para a prova do Enem 2021? Podemos, não sei. Ó, o Enem, ele tem um problema, né? O Enem, ele não gosta de estar muito envolvido na... Ele tem muito gosto de quadro, né? É, ele não gosta de estar envolvido nas questões calorosas do momento. Eu, por exemplo, esperava que fosse cair, gente, alguma coisa sobre Covid nesse ano de 2020. Gente, pelo amor de Deus, a última vez que aconteceu uma pandemia, que parecia um pouco com isso, foi no início do século XX. Como que o Enem deixa passar uma oportunidade dessa, de saber se o aluno está antenado, se o aluno está sabendo o que está acontecendo. Como que o avaliador deixa passar isso? Enem, me chama para fazer essa prova. Tanto que as provas locais, né, regionais, elas exploraram muito esses assuntos. A gente viu bastante nas paulistas, né, as questões da UFM, as questões da UFO. E o Enem deixou passar em branco um assunto tão importante que mexeu com a vida de muita gente, né? E mexeu com todo mundo. Com todo o mundo, literalmente. Não foi uma força de expressão todo mundo, não. Foi todo o mundo. Com o globo, é uma pandemia, é uma coisa... É um assunto de extrema relevância, assim como as Olimpíadas. É claro, gente, não estou comparando um momento feliz com um momento triste. Eu estou dizendo, assim, a importância, o conhecimento das pessoas... Gente, o conhecimento das pessoas se elevou tanto, tanto, tanto. Hoje, todo mundo sabe o que é com a PCR. Chega para uma pessoa e fala PCR. Ele fala assim, não, no exame de PCR vai ter o resultado isso, a presença detectado, não, não. Porque pega o RNA do vírus. Gente, como? Como que antigamente alguém sabia o que era um PCR, gente? O que era um PCR? E hoje, assim, a técnica em si, muita gente não conhece. Mas é um assunto, assim, colocou a ciência bem próximo da população. A população sabe identificar. Até mesmo quem é negacionista, não estou colocando um juiz de valor aqui. Ele sabe o que é um PCR. Até mesmo quem é negacionista, ele sabe o que é um exame de imunofluorescência do tipo ELISA. Por quê? Porque ele faz o teste rápido. E ele sabe o que é um IgG ou o que é um IgM. Na verdade, ele não sabe bem o que é, mas ele sabe o que isso comporta. Então, o Enem perdeu uma bela oportunidade de medir o conhecimento em fisiologia, doenças, patologias, vírus, etc. Que a humanidade ganhou. O problema de saúde, né? Que é um... A duras penas. Bastante relevante. Exato. Eu vou ativar os comentários aqui pra ver se tem pergunta da galera. Qual que é a sua dúvida em relação à prova de ciências da natureza? O segundo dia tão esperado da prova do Enem. Conta aqui pra nós. Enquanto isso, ó, aviãozinho aqui pras pessoas que precisam saber desse conteúdo. Pra aquele colega seu que tá com crise de ansiedade, não sabe qual ponto partir aí pra começar a estudar. Manda pra ele porque a gente vai falar mais sobre essa prova de 2021. Não só do Enem, mas outras provas também, né, Laiane? Quem mora aqui em Goiás ou Minas Gerais vai fazer a Federal de Uberlândia, que é daqui a três semanas. Conta aqui pra mim se você vai fazer a prova. Comenta aqui. Eu. Exatamente. E não sei se tem também do nosso selo. Também, né, Renata? Você falou em relação, né, à aproximação da população, da ciência. E muitas notícias, né, elas tiveram ali um destaque. E a ciência, ela foi colocada em xeque, né? Aí surgiram grupos de negacionistas e tal. Você acha que isso pode cair no tema de redação? Pois é. Do Enem, eu não acredito. Eu não acredito que isso possa cair. Porque o Enem, ele é uma prova federal. Os avaliadores, eles buscam ser neutros dentro dessas questões que envolvam a política. Infelizmente, se politizou muito essa questão da pandemia. Então, eu acredito que tema de redação não possa ser, não. Como foi no ano passado, né? Como no ano passado foi um tema que... Um tema de extrema relevância, mas que não tinha nada a ver com a pandemia. Eu acredito que o Enem, não. Pode ser que a gente encontre isso em outras provas. Que não tenha esse posicionamento mais neutro dentro dessas questões. Agora, em relação à botânica. Botânica? Ah, eu vou fazer medicina, eu preciso de botânica. Um monte de plantinha atrás da professora de blusa verde. Já estamos sabendo do que vamos falar agora. Vamos falar de fotossíntese agora, né, Nayane? É. Pegando o gancho aí do que eu falei no início, gente. A vida, ela surge e ela depende ali de um histórico, né? Todo mundo tem um histórico. Nós temos uma história. E a história biológica, né? Ela é contada ali em milhões de anos. Então, essa cronologia é muito importante para explicar o quê? Explicar a adaptação de qualquer ser vivo. Qualquer forma de vida. Inclusive as plantas, né? Que são as protagonistas da existência de vida nos continentes terrestres. Então, quando você olha um buso. Quando você olha ali uma planta rasteira, né? Que está no início do processo evolutivo, segundo os filogramas. Na verdade, elas são responsáveis, né? Por forragear, por gerar energia nos ecossistemas pela primeira vez. Então, a botânica, ela está muito atrelada à ecologia, né? Porque a ecologia, ela fala sobre a transferência de energia de um organismo para outro. Mas quem é o pioneiro? Quem é o organismo que vai colocar energia no ambiente e produzir o seu próprio alimento? São os organismos autótrofos. Existem os micro-organismos, né? Que tem clorofila, bactérias, algas microscópicas. Mas tem as nossas queridas protagonistas plantas. E esse processo evolutivo, ele ocorre com uma diversidade muito grande de briófitas. Que, após algumas mudanças em milhares de anos, surgem as peridófitas, depois de minosfermas e angiosfermas. De qualquer forma, todas elas existem no planeta. Então, não tem mais ou menos evoluído, né? Porque a linha de evolução na biologia, ela não é interpretada ao pé da letra como um português. Então, evoluir significa mudar. Significa se adaptar às condições do ambiente. Então, nós temos ali briófitas que vão preparar o ambiente, que vão umedecer aquele ecossistema. Que vão trazer pequenos organismos que vão se alimentar delas próprias, os herbívoros, trazendo demais organismos. E aí, nós vemos algumas mudanças, né, Nayane? Qual que é a diferença do músculo para uma samambaia? A samambaia? A minha avó tem da minha casa, professora. As samambaias, né? As queridas pideridófitas. Elas são o segundo grupo da linha vegetal. E esse segundo grupo, ele já aparece com órgãos verdadeiros, né? Quando você olha para o músculo, você não vê uma raiz, um calo, uma folha, um fruto, né? Você vê apenas estruturas celulares organizadas de forma que elas se comunicam ali célula a célula. Até no transporte de nutrientes, uma briófita vai transportar tudo isso por difusão. E aí vem a querida pideridófita, as samambaias, as avencas, os licopótios, e começam a habitar ambientes mais diversos porque elas apresentam órgãos verdadeiros. Raiz, caule, que geralmente formam risoma, e folhas verdadeiras. E aí vem uma estrutura também de maior dispersão chamada esporo, que as briófitas têm, mas o esporo delas é mais resistente. Tem até uma ilha, Nayane, chamada Ilha de Trindade. Ela fica próxima à costa do Rio de Janeiro. Você ouviu falar dessa ilha? Não, nunca ouvi falar. É uma ilha brasileira, né? Que está sob domínio da marinha. E essa é chamada Ilha das Samambaias. Era um exílio onde os presidiários ficavam, né? Antigamente as prisões eram bem cruéis, né, Nayane? Eles transportavam ali os prisioneiros em navios cargueiros, deixavam em ilhas, e abandonavam ali, e eles se viravam e, muito provavelmente, eles morriam, né? Morriam de fome. E ali era uma ilha que habitavam prisioneiros, e ela se tornou floresta de samambaias. Até que algumas populações começaram a habitar essa região e trouxeram cabras, e as cabras começaram a destruir toda a floresta de samambaias gigantes, que são as chamadas Samambaiasus. A UNB até desenvolveu um projeto muito legal nessa ilha de Trindade, estudando, né, a diversidade, o processo evolutivo nesse ambiente, né? Através da biogeografia. Que bacana! E ali a gente teve uma universidade muito grande de samambaias, e essas samambaias, elas vieram de Minas Gerais para essa ilha, que fica a 230 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. Então, as samambaias, elas têm uma capacidade dispersiva muito maior. Elas apresentam esporos mais resistentes que as briófitas, mas não são de sementes ainda. Então, briófitas, você tem ali células que vão se organizando, transportando nutrientes, fazendo fotossíntese, né, e formando colônias. E ali, depois, você tem o processo evolutivo de formação de órgãos verdadeiros e transporte de seiva nas samambaias. E aí vem o terceiro grupo de plantas, né, que são os pinheiros, que já apresentam estruturas dispersivas com uma maior amplitude de dispersão, que é o grão de pólen. Sementes também. Essas sementes, elas podem ficar dormentes, né, até encontrar ambientes apropriados para que ocorra a germinação e a formação de novos indivíduos. Então, novidade evolutiva das gimnosfermas, que são os pinheiros em geral, né, e demais grupos, você tem grão de pólen e semente. Grão de pólen é altamente dispersível pelo vento, né, muito lento, muito leve. E você tem a semente também que contribui muito para a germinação somente em condições apropriadas. E aí vem o último grupo, que é o grupo das angiosfermas, que você vê por toda parte, que é o grupo que apresenta órgãos verdadeiros, sementes, grãos de pólen, mas a estrutura grão de pólen, ela está dentro de um aparato reprodutivo muito atrativo, que são as flores. As flores vão apresentar odor, cor, formas diversas para atrair agentes biológicos. Então, pela primeira vez, as plantas começam a depender de organismos para que elas tenham uma diversidade em ambientes maior, né. Então, agentes biológicos aí são fatores cruciais para as angiosfermas terem o sucesso evolutivo que têm. Porque elas apresentam flores que vão alimentar através do néctar, né, e vão atrair mais pela sua cor e pelo seu cheiro. Dessa flor surge o quê? Fruto. Aí você aumenta a capacidade dispersiva desse organismo e, ao mesmo tempo, mantém o embrião nutrido e mais protegido. Também permitindo a herbivoria, né, que vai promover uma dispersão maior desses organismos em diversos continentes. O grupo das angiosfermas, eles ocupam aí praticamente 75% do reino vegetal, né. Então, centenas de milhares de espécies vão habitar em todos os continentes. E agora eu te pergunto, Nayane, gramínea é angiosperma? Gramínea? E aí, pessoal, gramínea é angiosperma? Ai, Anny, né, gente? Então, por isso que eu desativo os comentários e depois eu ativo. E aí, muitos alunos me perguntam, capim é ou não uma angiosperma? Capim tem flor, professora? Nunca vi flor de arroz. E a pessoa ainda confunde pensando no... Pensando principalmente no musgo, né? Porque vê aquele musgozinho lá, acha que aquele tapetinho ali não é exatamente uma angiosperma? Então, já confunde aí, pensando que as gramíneas também são, né? E quais são as flores das gramíneas, Nayane? E aí, quais são, pessoal? Vai esperar o pessoal responder, né, Nayane? Sim, claro. Vamos supor que é uma questão de vestibular aqui. E aí? As gramíneas, gente, que na botânica a gente entende como o grupo das poáceas, né? Corresponde ao grupo que está presente em quase toda a nossa alimentação. Então, nós comemos muitas gramíneas. E elas apresentam sementes, flores e frutos. Quais são as flores das gramíneas? E bebemos também, né, Renata? Bebemos, né? Nayane bebe muita gramínea, né, Nayane? De vez em quando, de vez em quando. Um suquinho de cebada. Suco de cebada fermentado, né? Já entra na fermentação dos organismos. Falando em fermentação, eu já visitei a fábrica da Heim, na Holanda, Nayane. E lá elas têm uma levedura conservada desde 1863. Olha, que bacana. E essa levedura, por ter essas passagens, será que ela tem algum grau de mutação? Ou será que ela é conservada? Então, eles têm condições controladas para que essa levedura se comporte sempre da mesma forma, né? Mas o genoma dela tem mudado e eles até têm aprimorado também os tipos de fermentação e separado algumas leveduras especiais. Existem algumas edições especiais da cerveja, mas aquela tradicional, eles têm condições controladas para manter sempre o mesmo padrão nos micro-organismos. para que eles realizem essa fermentação. Mas é claro que a taxa de mutações deve ter sido altíssima, né? Isso tratando de organismo que tem o genoma pequeno, até aconselho você a notar isso, menino. Quanto menor o organismo, maior o índice de mutação, porque não existem sistemas reparadores, né? Sistemas reparadores aparecem em organismos multicelulares, pluricelulares. Até que as bactérias ainda têm, né? O negócio é que também o ciclo de vida é muito curto, né? Ela se replica com muita facilidade. Pensa que você demora aí 80 anos para entre nascer e morrer, se Deus quiser, né? No nosso caso poderia ser 90, 100, não tem problema. Amém. Amém. Mas imagine que uma levedura como essa, se ela começa a se replicar, ela demora aí 8 horas, 12 horas. Então, assim, o período de vida, o ciclo de vida também é muito curto. Ciclo de vida é curto. Existem vantagens aí na reprodução assexuada, por isso, né? Essas pessoas que eu pergunto, porque reprodução assexuada se mantém um material genético, mas é uma forma mais rápida e fácil do organismo se multiplicar, né? Conservando esse genoma e permitindo também reprodução sexuada, que é a troca de material genético e não necessariamente formação de novos organismos, né? Isso é concreto somente em organismos mais complexos, multicelulares. É, Nayane, falamos um pouquinho aqui sobre fisiologia, sobre botânica, ecologia, evolução. E, claro, para colocar tudo isso em prática, você tem que desenvolver o seu próprio método de estudo que se enquadra dentro das suas condições, né? Sim. Mas a dica final que eu tenho para te passar, e a Nayane vai fechar, é que você tem o seu ambiente, o seu cantinho na casa ali para estudar e que o seu cérebro entenda que quando você sentar nesse ambiente é para você levar o estudo a sério, é para você seguir ali um cronograma. É claro que existem as distrações, mas você tem o poder de evitá-las, né? Então, não estude com o celular do lado, deixe no modo avião, deixe em outro cômodo da sua casa, né? Você é maior de idade, você é responsável pela sua vida. Então, é possível você tirar esses momentos aí de estudo, porque eu tenho certeza que a sua produtividade vai aumentar. Porque não adianta você ser um aluno que estuda oito horas por dia com o celular do lado, e se você for balancear ali o tempo de estudo mesmo, não dá nem duas horas. Então, você tem que fazer realmente o seu ambiente de estudos estar apropriado para que o seu cérebro entenda, que é momento de ver conteúdo, de seguir o cronograma, de cumprir ali as frentes e metas diárias que você tem. Ter uma planilha é importante, né? Você vai anotar ali a relação de conteúdos que você já viu, separar as frentes todos os dias, sempre alternando aí uma matéria humanas com exatas, né? E cumprindo a medida do possível. E quando você sabe que você está mais apto a entender melhor o conteúdo, já partir para o exercício. A gente já está em época de fazer somente o estudo reverso, né? Nós estamos há poucos meses da prova. Então, além de você ter um ambiente apropriado, ter um plano de estudos e seguir ali o seu ritmo de acordo com as suas necessidades, a gente aconselha você já partir para o estudo reverso, fazer várias questões, separar o seu sábado para fazer as últimas provas, destroçar ali tudo que você pode de conteúdo e acelerar, né? Colocar no 12, né, Nayane? Na quinta marcha. Isso mesmo. Fazer as questões e só parar naquelas que você realmente teve dificuldades, não sabe os conceitos, aí você vai partir para a teoria em alguns pontos. Exatamente. E também, assim, dá o seu gás agora nessa última curva, não é nem na reta final, né? Ainda tem uma curva aí, não chegamos na reta final, mas acelera nessa última curva aí que vai dar certo e nós vamos conseguir chegar lá. E claro, né, galera, para você que está nessa reta final aí, você que estuda para vestibular e também para concurso, nós apresentamos conteúdo de biologia aqui todos os dias para você, é claro, de uma forma dinâmica, né? Sempre tem curiosidades, assuntos do momento, para que você se atualize e saia bem em todas as provas vestibulares do Brasil. Então, nos acompanhe por aqui. Qualquer dúvida, qualquer incerteza que você tem, se você está com problemas para se organizar, para se planejar, manda um direct para a gente, a gente vai te mandar um plano de estudos de presente para você já começar essa semana, porque semana não começa na segunda, começa a partir do momento que você muda a sua mentalidade, toma uma atitude e decide, de fato, buscar o seu sonho e nós estamos aqui para estar nessa jornada com você até o final, até quando você for aprovado e também na sua carreira profissional, né? Porque a vida nunca para, nunca para de estudar, né? E a biologia está em toda parte, a biologia é você. Sim, exatamente. Isso mesmo, Renata. Então tá, Naiane. Obrigada por esse bate-papo. Na semana que vem a gente volta. Eu que agradeço. Tem um tema novo. Então fica de olho, porque a gente sempre vai estar por aqui para te ajudar. Obrigada, Renata. Isso mesmo. Um abraço. Tudo de bom. Beijo. Até mais. Até mais. Tchau.